O que você sabe achar o valor máximo, o valor mínimo dentro da sua tabela? Isso eu já sei, mas você sabe achar esse valor com condições? Fica aqui, que no vídeo de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre as funções máximo Cs e mínimo Cs. Se você não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBI, Power BI aqui da Ação Treinamentos e no vídeo de hoje, como eu disse anteriormente, a gente vai aprender como a gente acha valores máximos e também valores mínimos com condições. A gente vai fazer uma fusão aqui e entender como funciona a função máximo Cs. Aqui é a fusão das funções máximo, mínimo e a função C, certo? É lógico que a gente não vai usar em conjunto, alinhadas as funções. Existem já, desde a versão 2016 do Excel, se eu não estou enganado, as funções máximo Cs e mínimo Cs. Antes da gente começar, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve clicando no botão aqui embaixo, clica no sininho para ativar todas as notificações também, clica no like para o YouTube, propagar esse conteúdo para ainda mais pessoas e vamos fazer esse canal chegar nos mil inscritos o quanto antes, beleza? Pessoal, vamos lá. Como a gente já sabe, eu vou fazer aqui inicialmente para vocês verem como que eu acho a maior e a menor venda, precisando da função máximo e função mínimo, que eu tenho certeza que você já conhece, mas para quem não conhece, para a gente caminhar juntos todos nesse vídeo, tudo bem? Então, olha só, vou colocar aqui a minha maior venda. Como que eu faço isso? Eu faço isso através da minha função máximo. Os argumentos da função máximo são semelhantes à função soma, número 1, 2, 3, enfim. Eu vou selecionar um intervalo de valores e eu quero que ele retorne para mim os maiores valores. Então, olha só, eu posso selecionar aqui, do primeiro até o último, Ctrl Shift para baixo, toda a minha tabelinha. Quando eu dou um Enter, olha só, e arrasto aqui, ele traz para mim o maior valor da venda, sendo 9.737. Então, ou seja, de todas as vendas que a gente fez aqui, a maior venda foi do valor de 9.737. Então, se você precisa achar, por exemplo, a maior altura da sua equipe, o maior salário da sua empresa e várias outras coisas que valem valores que você tem que achar máximo e mínimo, você vai utilizar essas funções. Vamos fazer agora com o menor valor. Qual foi a venda mais baixa que a gente fez? Muito simples, olha só, igual mínimo, tá? Não esquecer desses assentos, tanto no máximo quanto no mínimo. Tem muito aluno meu que acaba negligenciando um pouquinho o português e aí dá ruim e fala, putzinha, o que eu errei? Questão de assento, tá? Vamos lá. Então, faça a mesma coisa, seleciona lá, ctrl shift para baixo, dou um Enter e agora a gente sabe que a menor venda foi de 732 reais, né? Uma discrepância muito grande aí, mas é bem interessante que você consiga enxergar isso. A menor e a maior venda desse modelo, dessa tabela que a gente já trabalhou, beleza? Bom, até aqui acho que não tem segredo, até aqui acho que é tranquilo para vocês. Se por acaso teve alguma dúvida, deixa aqui embaixo. A gente pode fazer um vídeo só sobre a função máximo e mínimo, mas eu acho que não tem tanta necessidade assim. Agora vem o pulo do gato, né? Como que a gente incrementa um pouquinho a função máximo e mínimo. Por exemplo, eu deixei uma perguntinha aqui que é o seguinte, menor venda de detergente. Agora, eu não quero saber a menor venda apenas, porque essa maior venda e essa menor venda que estão aqui, maior e menor, é de toda a minha tabela, de todo o meu modelo. Independente de qual produto foi vendido, de qual categoria ele pertence, de qual loja ele foi vendido, tá? Aqui eu quero ser mais específico, eu quero saber a menor venda de detergente. Vamos ver se a menor venda de detergente está muito longe desse 372 aqui. Como que eu vou fazer isso? Agora sim, eu entro com a minha função máximo 6, tá? A função máximo 6, ela tem basicamente três argumentos, e é muito semelhante a nossas funções. Soma 6, ponto 6 e média 6, tá? O primeiro argumento, a gente tem um intervalo máximo, que nada mais é um intervalo de valores, onde você vai achar o valor máximo. Então, é a mesma coisa, olha só. Seleciona aqui do primeiro até o último, Ctrl Shift para baixo, ok? Ctrl Shift, set para baixo. Dou um ponto e vírgula, e quando a gente dá um ponto e vírgula aqui, olha só, você consegue passar para o seu segundo argumento, que é intervalo de critérios. Acho que você já viu isso aqui em alguma outra função, né? Como, por exemplo, a função do soma 6. E aí, agora a gente vai em intervalo de critérios. É o intervalo, é a coluna, é o conjunto de valores, onde estão os meus critérios. Bom, se o meu critério é detergente, em qual coluna do meu banco de dados aparece detergente? É na minha coluna de produto, correto? Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar toda a minha coluna de produto, com Ctrl Shift, set para baixo, beleza? Ponto e vírgula, e a gente vai para o nosso último argumento, que é o meu critério, tá? E aqui, o que é meu critério? Eu posso colocar ele de duas formas. Eu posso clicar em uma célula que está escrito detergente, ou escrever detergente, entre aspas, que dá na mesma coisa. Nesse caso, como eu não tenho aqui uma célula que está escrito detergente, eu vou colocar entre aspas. E você pode estar se perguntando, poxa Henrique, mas você tem aqui uma célula que está aparecendo detergente, por que você não clica ali? Pessoal, eu sempre indico para os meus alunos aqui nunca utilizar o banco de dados como referência, tá? Por quê? Esse banco de dados pode ser mutável, tá? Alguém pode vir ali e digitar alguma coisa errada, vai lá e corrige, e isso pode atrasar, né, atrapalhar, na verdade, toda a sua análise. Então, se você não tiver realmente uma tabela à parte, simplesmente para fazer esse clique como seleção, como referência, coloca entre aspas, beleza? Então, olha só, detergente. Agora, depois, se você olhar mais para frente, ainda tem intervalo de critérios 2, critérios 2 e assim sucessivamente. Fica tranquilo, que no final dessa aula, a gente vai ver como que a gente coloca mais de um critério dentro da função máximo 6 e mínimo 6, ok? Fecha meus parênteses e dou um enter, e olha só, deixa eu formatar para real isso daqui, aqui ele pede a menor venda, né? Então, vamos trocar, vamos fazer isso aqui para baixo, me confundir nas coisas ali, coloquei a função máximo, né? Então, olha só, aqui a maior venda, tá? A gente vai fazer a menor daqui a pouquinho, tá? Me confundir aqui nas duas coisas, mas olha só, a maior venda de detergente foi de 8.395. Então, olha só, a maior venda que aparece na minha planilha aqui, no meu banco de dados, foi de 9.737. E a maior venda de detergente foi de 8.395, significa que a maior venda da minha planilha, do meu banco de dados, não foi a maior venda de detergente, ok? Então, olha só, vamos para a menor agora, como que eu faço isso? A gente vai utilizar a função mínimo 6 também, tá? Porque ela tem exatamente os mesmos argumentos. A única diferença é no primeiro, né? No nosso máximo 6, a gente chamava o primeiro argumento de intervalo máximo, e aqui, obviamente, no mínimo 6, a gente vai chamar o primeiro argumento de intervalo mínimo, beleza? Então, olha só, vou selecionar aqui todos os meus valores, vou dar um ponto e vírgula, vamos voltar lá em cima, e agora, meu intervalo de critérios, qual que é? Eu quero detergente também. Então, a gente vai selecionar aqui toda essa coluna, ponto e vírgula, e o meu critério agora, então, vai ser, entre aspas, detergente. Fecho meus parênteses e dou um enter. E agora, a gente sabe, deixa eu formatar para real aqui, para ficar mais fácil, que a menor venda de detergente foi de 2.655. Então, a menor venda da planilha também não foi de detergente, foi de algum outro produto que a gente ainda não encontrou, ok? E agora, se eu fizer a menor venda de carnes, repara agora que carnes não é um produto, mas sim uma categoria. E o que isso muda? Em praticamente nada. A única diferença é que o nosso intervalo de critérios agora vai mudar. Então, por exemplo, menor venda significa que eu quero ver o mínimo 6, beleza? Então, olha só, mínimo 6. Intervalo mínimo é tudo isso aqui, ponto e vírgula. Agora, agora é o que muda, ó. Intervalo de critérios vai ser da minha categoria, ponto e vírgula. E meu intervalo de critérios 1 vai ser o quê? Vai ser carnes, beleza? Carnes. Fecho meus parênteses e dou um enter. Agora, a gente sabe que a menor venda de carne foi de R$994. Existe uma outra forma também de a gente fazer isso daqui sem selecionar do primeiro até o último. Vou te mostrar, mas olha só. Para achar a maior venda de carne agora, como que eu faço? Vou colocar igual, máximo 6. E agora, olha só. Meu intervalo máximo vai ser a coluna E. Eu posso selecionar dessa forma, clicando no E, e ele vai aparecer ali em cima para a gente, ó. E, dois pontos E. Isso significa que ele selecionou toda a minha coluna E. Da linha 1 até a 1.048.576. Isso é muito mais rápido de ser feito. Qual que é o problema disso daqui? Se você recebeu essa planilha de outra pessoa, se você não sabe o que tem embaixo do seu banco de dados, muito cuidado, por quê? Se tiver algum valor lá embaixo, algum rascunho, alguma outra coisa que não faça parte da tabela, pode ser que entre nesse máximo 6 e te dê uma análise mentirosa, uma análise que vai te enganar, tá? É não só você e todas as pessoas que forem afetadas pela sua análise. Então, muito cuidado por fazer dessa forma, tá? Então, ó, ponto e vírgula, intervalo de critérios. Vai ser minha categoria. Ponto e vírgula, meu critério vai ser a carnes, né? Categoria carnes. As carnes. E repara que ele também deu pra gente um resultado, certo? E funciona da mesma forma. Por quê? Eu sei que nessa planilha não tem nada por baixo. Se é uma planilha sua que você está construindo, sabe que não haverá nada por baixo do banco de dados depois, pode fazer sem medo nenhum, ok? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar com mais de um intervalo de critérios. Com mais de um critério. Como assim, Henrique? Eu quero saber agora qual foi a maior venda de produtos de limpeza na loja 1. Como que a gente vai fazer isso? Olha só. Máximo 6. Máximo 6. Intervalo máximo vai ser a coluna E. Eu vou fazer dessa forma, tá, pessoal? Porque é mais rápido, mas lembre-se sempre de todos aqueles cuidados que eu falei anteriormente. Tá bom? Ponto e vírgula. Intervalo de critérios. Minha categoria, então, vai ser... Minha categoria, então, vai ser... Produtos... Produtos de limpeza. Beleza. Ponto e vírgula. Intervalo de critérios 2. Vai ser aqui, minha coluna, onde está a minha loja. Beleza. Ponto e vírgula. E meu critério 2 vai ser loja 1. Fecha meus parênteses. E não enter, ele retorna aqui pra mim. Olha só a coincidência. Meus produtos de limpeza, a maior venda foi da loja 1. Olha só. Olha só que interessante. A maior venda de detergente que a gente achou aqui em cima, sem precisar colocar loja, foi de 8.395. E aqui, a gente viu que, mesmo colocando a loja 1, retornou o mesmo valor. Por quê? Aquela maior venda foi na loja 1. Olha só o que acontece se eu trocar pra loja 2. Vamos ver qual que foi da loja 2. Ó. Loja 2 foi de 8.197. Então, entendeu? Que aqui você consegue segmentar ainda mais a sua análise. Ou seja, você vai colocar mais critérios na sua análise. Eu quero saber aqui qual foi a maior venda dos produtos de limpeza da loja 1, 2, 3. E assim, sucessivamente. Beleza? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. A gente viu um pouquinho sobre as funções máximo Cs, mínimo Cs. Vimos também no início da nossa aula ali a função mínimo e a função máxima. Se você gostou dessa aula, comenta aqui embaixo o que você achou. Compartilha com seus amigos. Mas não se esquece, por favor, de se inscrever aqui no nosso canal. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. E eu te vejo no nosso próximo vídeo.